Vem cá, venga! Toca bem! Toca bem! Passos! E golpes continuamente! Ostia cabrones! Vem cá! Os fantasmas son reales! Los fantasmas son reales! El poder se las hace a las primeras cosas de ellos! Viver dentro de nós e, às vezes, ganam. Bem-vindos a Divisão Paranormal. A ciência do oculto.